A ONU divulgou o relatório global sobre o desenvolvimento de 2014 e consta que as prioridades para o planeta são nas áreas de água e energia. Aqui na Baixada Santista, essa iniciativa já foi pensada com antecedência. É o caso do projeto Mudar Sem Se Mudar, realizado pelas famílias dos cortiços do centro de Santos. Esses conjuntos habitacionais estão sendo construídos no Paquetá, em Santos. O projeto foi pensado para gerar renda aos moradores e, principalmente, dar exemplo de sustentabilidade. O reaproveitamento da água da chuva, separação do lixo limpo e orgânico, com a participação popular também para gerar renda nessa outra questão, e uma horta comunitária. E aí foi ouvido, como nós queríamos, para o maior número de famílias seria três quartos, uma sala livre, uma pessoa sozinha, que não tem ninguém, ou um casal sem filhos também, que a gente tem muitos que moram no cortiço, morariam numa sala livre de 38 metros quadrados a partir, né? Então foi tudo, assim, bem divididinho, bem planejado, bem organizado. Pensando na saúde do planeta e, ao mesmo tempo, na economia, o projeto Mudar Sem Se Mudar foi reconhecido internacionalmente como iniciativa de melhores práticas. É um projeto que é a participação popular e, com todas essas emoções de dificuldade de alto e baixo, nós também estamos entre os dez melhores do país. É muito gratificante isso para a gente. Não tem dinheiro que pague saber que o nosso sofrimento um dia virou prêmio. Na região, o Comitê da Bacia Hidrográfica alerta para a importância dos cuidados com a água e enfatiza que a população precisa tomar atitudes para evitar a esquecez de água. Qual é a atitude que você tem na sua casa que você realmente está respeitando o recurso? Você tem alguma atitude? Hoje, nós somos ricos, temos água demais. A água que dá descargas nos nossos banheiros é água de primeira qualidade. Porque a finalidade maior da água, para quê que é? Para a saúde, para fazer preparo de alimentos, para prevenir as doenças, e higiene pessoal. E você está jogando essa água para fazer o descarte no teu vaso sanitário. Por que que até hoje não pensou se, ou não se investe mais, quando vai se construir os prédios e tudo mais, no reuso da água? Então, vamos lá.